E que coisa aqui, cara, você tava vendo aqui o teu currículo aqui, é maravilhoso, hein, cara? Você, você, já nasceu atriz, você, você já nasceu... Eu já nasci atriz, já nasci atriz, eu acho que sim. Novembro, Niterói, ela já nasceu atriz. Porque eu já fazia teatro na escola, eu me lembro que com 11 anos eu fui trabalhar numa rádio, uma rádio da região dos lagos, então era Maricá, Saquarema, Araruama, e era na época do Balão Mágico, né, que as crianças que tinham alguma aptidão já começavam a sintonizar com o trabalho artístico. Uma época que usaram muitas crianças, né, pra trabalhar, tanto na televisão, na música, elas gravavam, acabavam gravando música. Tu tentou ser paquita, essas coisas assim? Eu mandei cartinha, mandei cartinha. Não, 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 só mandei a cartinha, não sei nem se a cartinha chegou. Aí perdeu... A Tonino de Brito, 50, mandou lá, não sabe se chegou nem... Perderam uma grande paquita, porque você saiu uma grande paquita, né, cara? Eu só não sou boa, eu só não levo jeito pra dançar, eu ralar pra me ensinar. Tu não sabia dançar, não? Não, eu sou meio... Tu é esquisito dançando? É, sou esquisito dançando. Tu não ia chegar no forró, no funk? Tu não desce até o chão, não? Porra! Nós fomos no agachamento. No agachamento ela desce. É mesmo, é porque tu mala pra caramba, né, bispo? Ela virou nutricionista, Rabelo? É, também. Toda malhada, tu viu? Também, claro, né, cara? Mas é isso. Tu viu ela malhada? Sim. Meu irmão... Tchau! 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 Tchau!